Mas mas não é assim não, não é assim não Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Putin tá me xingrando, viu 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 Eu vou mostrar, Cristina, você dá a minha senha com uma palavra de pau, viu Eu vou e você de quemrou mau braço aqui, foi você foi vocês duas que queimou meu braço, foi vocês duas que queimou meu braço, viu? Ta vendo Cristina? A minha elisabeta ameaçando da uma parra de pó na minha cabeça, é ameaçando, eu? Fique vendo esse vídeo, viu? Fique vendo. É o inferno, viu? Viu? Viu, viu? Viu? Que senão você... Você vai ficar a oisada, viu? Você vai ficar a oisada, viu?